A irmã de Bilio aqui também, que estava dançando ali e sempre... 80 anos, ela 85... A Bilio mostrou pra gente que é bom ser feliz. Oxe, Bilio é uma coisa... A irmã de Bilio é uma coisa... Que vale mais com o trigo conceito. É grandiosidade e humildade. É papa, papacapim, é papacapipapagaio, papelão, papelaria, plataforma e planta e paio. É sim, padaria, pampadeiro, pasturiu, pato e pastel, paraguaio, padroeiro. É papagú, é papagú